TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Nós agora vamos pedir ao Sr. Presidente que faça a demonstração do disparo. Se faz favor. Quando caímos ao mar, puxamos o modo manual e automaticamente ele dispara, protegendo-nos das vicissitudes do mar. Temos habito para poder avisar da nossa presença. Cascais e o Levada às Pessoas. Estamos aqui mais um ano, num festival de salvamento marítimo, com uma associação sem fins lucrativos, que é a Sanas, de voluntários, que todos os anos ajudam a salvar dezenas e dezenas de vidas nas nossas praias. Cascais não foge a essa regra e tem esta parceria forte com o Sanas, que este ano se mantém e que só nos traz mais segurança para esta paisagem maravilhosa que são as nossas praias e toda a nossa costa. Portanto, continuaremos a estar associados a esta associação, porque Portugal precisa de voluntários, precisa de pessoas capazes também de oferecer o seu tempo para o bem comum, para o bem de toda a sociedade, para o bem do nosso Conselho. Cascais e o Levada às Pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.